Olá meus amores, sejam bem-vindos ao canal Rosinha Vida Saudável. Hoje é com muito carinho que eu estou aqui com o pastor da nossa igreja e hoje é um dia muito especial, hoje vai ter batismo gente. Então vamos acompanhar, antes ele vai se apresentar e falar para você o que é o batismo. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos, nós estamos aqui nesse domingo, dia 27. É um dia muito especial para todos esses irmãos que vão estar passando pelas águas batismal. E o momento do batismo é um momento muito importante da nossa fé, onde professamos a nossa confissão em Jesus Cristo, que nós aceitamos como o Senhor e Salvador da nossa vida e professamos a nossa fé verdadeira mesmo. E para todos os que estão aqui é muito importante e muito fundamental estar passando por esse momento. E vamos lá todo mundo participar em nome de Jesus. Fique à vontade. Eu queria assim, vamos fazer o seguinte, eu vou batizar os dois aqui, aí de um pulo a gente vai chamando, vai batizando, é isso? É, fica até melhor para... Pronto, fica apenas que você vai batar todo mundo aqui, fica... Fique à vontade. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Sentirá, todos salvos, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Todos vivos nos salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saltarem conosco, ó que gloriosa vista serás, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, negos nos sentirá, todos salvos, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Na margem do rio da vida, pois a paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida, ó que gloriosa vista serás, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá, todos salvos, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Carol, Carol quer ser mais lá também. Carol! Essa uma vez ainda não, viu? Carol! Cuidado! Pode parar o louvor agora, pode parar o louvor. Para só o louvor só um pouquinho, depois que a gente terminar, é porque não dá para ouvir o que a gente fala, entendeu? Depois a gente mova Crê no Senhor Jesus como o Senhor e salva a sua vida Seja batizado no Pai, no Filho e no Senhor do Senhor Vamos aplaudir, irmão Cada pessoa A gente está em casa Aplausos Quero não ser elogio a Jesus como o Senhor e salva a sua vida Seja batizado no Pai, no Filho e no Senhor do Senhor Aplausos 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 Obrigado.